Altemar Dutra de Oliveira, ou Altemar Dutra, como ficou conhecido artisticamente. Nascida em 6 de outubro de 1940, em Raimorés, estado de Minas Gerais, Altemar Dutra iniciou sua carreira na rádio Difusora de Colatina, no estado do Espírito Santo. Depois, Altemar Dutra mudou-se para o estado do Rio de Janeiro, onde, em 1963, lançou seu primeiro LP de Muitos que Vieram. Altemar Dutra lançou vários sucessos, como... Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? O que pensas tu que eu sou, e se julgas que ainda vou, pedir que não me deixes mais? Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo o que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quisesse assim? Então, o que queres de mim, se a televisão que eu chorei, se fui por ti, não sei... Altemar Dutra também fez sucesso internacional, tornando-se um ícone nos Estados Unidos. Mas, em 9 de novembro de 1983, Altemar Dutra morre vítima de um AVC em Nova Iorque, nos Estados Unidos, deixando saudades no Brasil e no mundo todo.